Se bora, torcida colorada, se bora pra mais um vídeo do canal, porque tem sete jogadores encerrando o contrato agora, no final de dezembro, a gente vai falar um pouquinho sobre eles aqui, e também vamos falar sobre a atual situação deles, se há possibilidade de renovação ou não, beleza? Sempre com o apoio de Crossbikes, caso tu queira encontrar uma bicicleta personalizada, entra em contato com o pessoal, o link vai estar aqui na descrição, o pessoal tem o atendimento lá super qualificado e vale muito a pena, então dá uma passadinha ali, o primeiro link aqui na descrição, beleza? Se inscreve no canal, vamos te convidar também a se inscrever no canal, porque aqui a gente está produzindo conteúdo em prol do internacional todos os dias, e a tua inscrição fortalece a gente muito, beleza? Então se inscreve aí e deixa o like, sem mais delongas, já bora lá pro conteúdo. E abrindo a lista, temos o nome do Thiago Galhada, um jogador que no começo despontou bem no Inter, posteriormente acabou relaxando um pouco e perdeu espaço pra jogadores como o Júlio Alberto, provavelmente o Gueiro também voltando de lesão, e teve o Abel Hernandes também, era uma época que o Inter tinha quatro centro-avantes, mas o Thiago Galhada acabava fazendo alguns gols, mas quando acabou perdendo espaço para os demais atacantes, teve um fato inusitado que ele acabou não sendo utilizado durante a partida, e posteriormente ele entrou na sala do Paulo Brax, e perguntou se eles iam colocar ele pra jogar ou se iam ficar levando ele pra um lado e pro outro, fazendo ele de bobo, de idiota, isso aí gerou um desgaste entre direção e jogador, daí subsequente ele foi emprestado ao Celta de Vigo, que por um milhão de euros, na verdade o passe fixado dele é um empréstimo de uma temporada ou uma temporada e meio, com um milhão de euros fixado, mas um valor que o Celta ainda não se disponibilizou, em momento algum acenou que irá efetuar o pagamento do jogador, inclusive ele fez uma cidadania italiana pra tentar induzir o clube a ficar com ele, porque daí não conta mais como um estrangeiro no plantel atualmente, mas o clube não se manifestou em momento algum, então o bem possível é que seja devolvido ao Inter, mas que não será aproveitado, certamente será envolvido em alguma negociação no meio da janela, ou terá seu contrato recinto. Outro que também retorna agora na janela no meio do ano, mas que tem o contrato encerrando em dezembro, é o Marcos Guilherme, mas que propriamente também não será utilizado no Inter, que inclusive tem um salário de 400 mil reais, eu não sei quanto que o Santos defende lá, mas não é muito mais de 200 mil, então creio eu que o Inter ainda segue bancando entre 200 e 300 mil, mesmo que o Marcos Guilherme jogar lá no Santos, mas agora na janela do meio do ano o Inter vai tentar fazer uma negociação também, com certeza vai incluir o jogador em algum negócio pra tentar pelo menos amenizar um pouco mais ainda esse salário, mas é um jogador que também está fora dos planos da direção colorada, e certamente quando retornar agora, em julho, vai ter algum encaminhamento pra algum clube brasileiro. Outro também que vai ter o seu contrato se encerrando em dezembro é o Carlos de Pena, porque quando ele chegou o Inter tinha muito poucos subsídios em cima desse jogador aí, na verdade era só uma indicação do cacique Medina, então o Inter assinou com ele até o final desse ano, porque praticamente era considerado uma aposta, mas que se vem desempenhando esse mesmo futebol que vem apresentando nos jogos que participou, vai ter o seu contrato renovado, certamente, por mais uma ou duas temporadas. Então, caso de Pena também, é um outro jogador que tem o seu contrato se encerrando em dezembro. Outro que também vê o seu contrato se encerrando em dezembro é Gabriel Mercado, um zagueiro que chegou na metade do ano passado, se não me engano, por indicação do Diego Aguirre, e também oscila entre altos e baixos, por vezes atua nas partidas, atua bem, e por vezes também deixa a desejar, mas é um zagueiro que tem valores de cifra muito altos, o salário dele gira em torno de R$ 400 a R$ 500 mil mensais, então ver o seu contrato se encerrando em dezembro certamente não terá o seu contrato renovado, até porque o Inter tem uma outra filosofia, né, de vestir jogadores com potenciais futuros de venda, então certamente o momento que encerrar o seu contrato em dezembro é um jogador que não fará mais parte dos planos do Inter, mas até lá vai seguir atuando, né, quando for necessário, porque também tem os jogadores, tem o Rodrigo Moreto que voltou agora, tem o Kaique Rocha que tá machucado, mas por vezes atua bem quando tá à disposição, também tem a própria Métio Vitão que precisa de ritmo de jogo, o Bruno Mendes, mas o Bruno Mendes também agora vai encerrar na metade deste ano, mas enfim, é um jogador que não faz parte dos planos do clube, dá uma renovação e certamente deixará o clube embora em dezembro. O Rodrigo também vê o seu contrato sincero em dezembro é Rodrigo Dourado, né, cria das categorias de base do Inter, joga com profissional há quase oito anos pelo clube, mas também viveu momentos em baixa, passou cerca de dois anos fora dos campos por conta de uma lesão grave, voltou agora no começo, até quando começou a atuar no seu retorno, teve um bom desempenho, mas depois caiu e, como os demais companheiros dele, acabou sendo alvo de críticas muito fortes por boa parte da torcida, e agora até vem sendo utilizado novamente, né, pelo Mano Mendes, mas vamos ver, é um jogador que é incerto, eu não posso dizer nem que ele vá renovar ou que não vá renovar, é um jogador que é incerto, vai depender muito, há probabilidade que não renove, mas daqui a pouquinho ele encaixa nesse time do Mano Mendes e ainda não tenha como tirar ele, então certamente o Inter vai renovar ele, porque a direção acredita no jogador, mas é um jogador ainda que é incerto, mas o contrato dele se incerta também em dezembro. E fechando a lista temos o Rodrigo Moledo, né, zagueiro que também sofreu uma lesão grave no joelho em 2020, ficou 2021 todo parado, mas que voltou em 2022 agora, então deu, trouxe a segurança para a defesa do Inter, é titularíssimo, inclusive a comissão do Mano tem um projeto em cima dele, de utilizar ele durante algumas partidas e preservar em outras, para estar à disposição nas partidas mais importantes do Inter, é um jogador que a direção tem interesse sim de renovar, mesmo pela idade avançada dele, que vai para 35 anos, né, tendo em vista que vai ter a mesma idade do mercado, mas é um jogador que agrega sim, muito tanto como qualidade e consistência defensiva, ainda não há conversas, até porque o jogador voltou, faz duas partidas, né, atualmente, não há uma direção, e nem ele também tiveram nenhuma conversa em relação nesse sentido de renovação permanente, mas se vir jogando o que está jogando, o que sempre jogou, se manter essa régua alta, certamente vai ter o contrato renovado ali por mais um ano, no final da temporada, mas é um jogador também que viu o seu contrato se encerrando agora em dezembro. E o negócio é o seguinte, galera, o que eu vou te pedir para ti agora, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, deixar teu like aí, que todos os dias a gente vem com informações detalhadas em cima do Internacional aqui, beleza? Forte abraço, até a próxima!